O Amigo Secreto de volta às aulas Onde vocês tem a chance de participar de um amigo secreto comigo E tem que responder a seguinte pergunta Porque meu grupo merece receber a visita do nosso youtuber favorito Oi, oi gente! Eu estou aqui para finalizar o Amigo Secreto de volta às aulas da Disney Que começou lá em janeiro Agora eu vou finalmente encontrar as meninas Vai rolar troca de presentes, abraços, esforços e tudo isso Então vem comigo! E hoje a gente está para encontrar as ganhadoras da promoção Elas estão esperando, já estão em uma sala É porque a gente vai atrás delas para fazer uma surpresa e participar do Amigo Secreto Vamos lá! Muito bom só de pensar que a gente ganhou isso Eu estou tão nervosa que eu não sei Eu não consigo nem imaginar o que eu vou falar Acho que na hora vai sair assim, sabe? A gente não imaginava que ia conseguir e a gente conseguiu Fiquei muito feliz Música 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 Legenda Adriana Zanotto